Não, você não leu errado, simplesmente a Ubisoft lançou uma atualização gigantesca no Marketplace e agora você consegue adquirir o amuleto do canal GC Gamer. Além de te explicar tudo isso, a gente tem algumas novidades semanais pra conversar, incluindo investimento maior no Siege, que foi conformado como um dos jogos mais rentáveis da Ubisoft, e até novidades da nova temporada também. Fica de olho e vem com a gente que esse vídeo tá muito pesado. Partiu! Bom, se você perdeu e não viu, ontem à noite a gente publicou um vídeo sobre a atualização que o Antichit recebeu e pra ser sincero, aquele vídeo já tava gravado fazia uns 3, 4 dias, e de lá pra cá a situação mudou. E de fato, de uns dias pra cá eu mal venho pegando cheaters nas minhas partidas, pelo menos, então acho que as atualizações que eles fizeram ali deram certo. Só espero que não seja naquele padrão Ubisoft como sempre, né, que fica uma semana mil maravilhas, em festa de cheater de novo e depois leva 6, 7 semanas até a Ubisoft fazer alguma coisa de novo. Mas dessa vez, tá tendo resultado ao menos. A Ubisoft não para de banir conta desde o começo da semana, então parece que agora vai. E ontem começou o Major de Manchester, e já começou com o jogão, tá? Liquid contra G2 foi jogo pra quem tem coração forte, e se tudo der certo teremos novamente dancinha maluca com vitória brasileira no Major. E como eu comentei no vídeo anterior, se você quiser fazer aquela fezinha, mas sem envolver grana real, com 14 palpites corretos você ganha o passo de batalha da próxima temporada de graça, na faixa, by Ubisoft. Basta acessar o link aqui na descrição do vídeo e dar os seus palpites das 3 etapas do Major de Manchester, e torcer pros seus palpites estarem corretos. Inclusive, falando de torcida, esse ano a gente tá na meta dos 400 mil inscritos e o seu sub pode fazer total. Mas assim, tipo, total diferença mesmo pra isso acontecer, então se inscreve aí e dá essa força pra gente, fechou? Agora falando de novidades, como vocês viram no dossiê da Season 2, uma das novidades oficiais é o lançamento oficial do Marketplace pra todo mundo. A partir de junho, porque sim, dia 11 de junho é a data oficial de lançamento da segunda temporada, qualquer jogador poderá acessar o Marketplace e comprar e vender suas skins. E a grande dúvida que plana em torno disso tudo é se a Ubisoft vai liberar mais skins pra comercialização ou não. E parece que vai rolar. Essa semana a Ubisoft fez uma atualização gigante no Marketplace, trazendo uma porrada de skins na plataforma. Como as skins sazonais da Skuren e da Red Crow lá de 2016, alguns itens e skins especiais do modo Outbreak, dos primeiros eventos de Halloween como o Madhouse e até dos mais recentes como o Rengoku e do Mude Protocol também. Além do mais, foram adicionados os amuletos de visitantes dos Majors, Obsidiana e outras skins de passes anuais, e todos os pacotes de artistas da comunidade foram adicionados de volta, bem como os amuletos de streamers também. Sim, agora você pode comprar e vender amuletos de streamers que estão disponíveis ainda, como o do King George, e até adquirir os que não estão mais disponíveis, como o meu, por exemplo, o do Takewill, e até o do Kickstar, caso você não tenha conseguido anteriormente. E por mais que pra mim pelo menos seja incrível saber que mais pessoas vão poder adquirir o meu amuleto, que é um feito gigante na minha carreira, e até outros amuletos como o do Kickstar, por exemplo, que chegou a falecer, muita gente não gostou dessa adição. Até porque acaba sendo mais barato você adquirir o amuleto pelo Marketplace do que dando sub e ajudando diretamente aquele streamer, então pegou meio mal essa implementação que foi vista como anti-criador de conteúdo. Só que vale lembrar que a Ubisoft não adicionou tudo isso daqui à toa, tá? O que o Marketplace vai gerar de lucro com a venda de créditos R6 é brincadeira, então acaba sendo uma boa jogada implementar a maior variedade de itens possível. De qualquer forma, pode ser que a Ubisoft reverta isso daqui, então quem tem acesso aproveita pra já desbloquear que tem muita, mas muita coisa legal lá pelo Marketplace disponível. E rapaziada, se liga só, essa foi uma típica semana das reuniões de acionistas que as empresas preparam pra mostrar a situação e compartilhar os próximos planos e projetos da empresa pros investidores deles. Tanto que foi nessa que a Take-Two confirmou a data de lançamento do GTA VI pro final de 2025, entre setembro e dezembro do ano que vem. E com a Ubisoft isso daqui não foi diferente, tá? Eles fizeram muitos anúncios. A começar, Rainbow Six e Assassin's Creed são as duas franquias mais rentáveis da Ubisoft nesse momento. Não à toa que o City tá até lançando o Cook Inverno Sombrio lá na gringa, pra vocês terem noção. E graças a esse sucesso, a Ubisoft decidiu cancelar o jogo de celular, o The Division Heartland, pra investir mais recursos no Rainbow Six e no X Defiant também. X Defiant, inclusive, que lança semana que vem gratuitamente, na terça-feira, dia 21, pra consoles de nova geração e pro PC também. E o City que tá prestes a revelar a segunda temporada desse ano no dia 26. E isso daqui é incrível, tá? Por mais que eu fique muito feliz em saber que o City continua crescendo e entregando números maiores ainda pra Ubisoft, é meio triste, por outro lado, saber que mais jogos vêm sendo cancelados a todo momento. Aliás, teve uma situação meio chata que aconteceu essa semana. Pra quem perdeu e não viu, essa semana a Ubisoft revelou o novo Assassin's Creed Shadows, que é o novo game da franquia passando na época do Japão feudal, lá em 1500 e bolinha. E por mais que não seja uma parada de cair o queixo imediatamente, parece que o jogo tá bonito. E a dinâmica dos protagonistas tá dividida entre uma mulher branca e um samurai negro. E simplesmente pelo fato de terem colocado um protagonista negro, muita gente caiu uma tana em cima falando que é lacração. E literalmente as ações da Ubisoft caíram drasticamente por conta disso, cara. Olha que ridículo. É muito nojento ver uma parada dessas acontecendo em pleno 2024, viu? De qualquer forma, vocês estão, vamos falar de coisa boa, né? Já marca aí na sua agenda que semana que vem, no domingo, dia 26, teremos o painel de revelação completo da nova temporada nas finais do Major. E dia 10 de junho teremos o Ubisoft Forward, com mais novidades do X Defiant, Assassin's Creed Shadows, Star Wars, Rainbow Six Siege e Rainbow Six Mobile, e talvez até informações de um novo Far Cry 7, quem sabe? E por hoje era isso que a gente tinha pra conversar nesse vídeo mais estilo resumão semanal. E eu espero que vocês tenham curtido e que corram, viu? Corre lá pra aproveitar e adquirir o amuleto do canal XCM, que a gente não sabe até quando vai ficar disponível novamente, e aproveita que tá muito bonitinho o amuleto, vai. E ó, sem colocar preço abusivo, viu, seus canalhas? Papo de 30, 40 mil créditos R6, bota por um precinho acessível, pô, vamos lá, vai. Mas de verdade, tropa, tamo junto, muito obrigado de verdade pela moral, espero poder entrar com você por aqui no meu próximo vídeo, e... Até mais, galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho